E olha só, depois de ler esse artigo, eu volto aqui para fazer, antes do vídeo começar, eu quero mostrar a vocês que é uma moça refém do Hamas, o que ela disse, eu tenho certeza absoluta que não é a verdade, não que a BBC mentiu, mas a moça, a declarante, a testemunha, essa moça que foi feita refém, essa senhora e a filha dela, eu tenho certeza absoluta que elas foram forçadas a dizer o que eu vou relatar agora. Então, enquanto eu achei que era a verdade, mas dá para perceber que ela força nas coisas que ela fala, então, no começo dizem que ela apanhou muito, que ela foi com bastões, e depois que ela estava tratamento, higiene, com médico, com tudo, então, é uma coisa para você entender e quem sabe ter a mesma situação que eu e saber que não foi bem assim as coisas. E as duas reféns do Hamas contam que foram libertadas, contam como foi os dias de cárcere, como foi os dias sequestradas, é simplesmente tenebroso, é complicado, se você não tem o coração bom, você está um dia bom, eu aconselho a não ver esse relato que eu vou ler agora, porque é perturbador, simplesmente, as duas iranianas, iranianas não, israelenses, né, que foram capturadas pelo Hamas, e elas foram libertadas recentemente, essas duas mulheres que estão aqui, estão aqui do meu lado, e elas fizeram um relato ruim. Dias de inferno lá, não estou dizendo quem está certo ou está errado lá, estou dizendo que o lado dessas senhoras, sendo empático com elas, porque elas foram sequestradas, elas foram torturadas, elas passaram dias ruins, e eu passo a ler o que elas disseram lá para as TVs israelenses, todas aquelas pessoas, em exclusividade para que eles deram para, nem nada mais, ninguém menos, a BBC News World, que veio para a BBC Brasil, então eu passo a leitura agora, apenas peço isso, aí eu tenho um controle de, um controle aqui para diminuir, então vamos lá. Relato de reféns de 85 anos, solta pelo Hamas, passeio pelo inferno, tá, BBC News Brasil, direto aqui para vocês, vamos começar a leitura, então, olha aqui, essas duas senhoras, para quem nos acompanha por imagens, são essas duas senhoras que estavam sobre armas do Hamas, uma é, Yushved Livishit, conversou com a imprensa direto de um hospital em Tel Aviv, em Israel, Yushved Livishit, de 85 anos, é uma das duas reféns que foram libertadas pelo Hamas na noite de segunda-feira, dia 27 do 10, abre aspas, passei pelo inferno, algo que nunca poderia esperar, disse ela, ao descrever como foi sequestrada por homens armados do Hamas e em motocicletas no dia 7 de outubro, ela está internada no hospital em Tel Aviv, em Israel, onde participou de coletiva de imprensa na manhã desta terça-feira, 24 do 10, ou seja, é novinho, o artigo, só para vocês aqui, Livishit, disse que foi levado a Gaza através de um portão, a viagem provocou alguns hematomas, ela também diz que estava com dificuldades para respirar, uma senhora de 85 anos, que tristeza, ela acrescenta que o governo israelense gastou muito dinheiro na cerca que separa a fronteira entre o país e o território palestino, mas pouco fez para impedir a passagem do Hamas, ao lado de Nurit Cooper, Livishit, é um nome difícil, é Livishit, sobrenome dela, foi uma das duas mulheres libertadas ontem pelo Hamas, a terceira quarta referência a serem libertadas desde mais 200 pessoas foram sequestradas em Israel e levadas para Gaza, isso, 200 pessoas sequestradas, mas já sabemos que já passam de 5 mil mortes no total entre israelenses e palestinos, tristeza, tristeza essa guerra, Sharon, filha de Yushved Livishit, ajudou a mãe a contar os detalhes do que viveu nas últimas semanas, ah, então, na verdade, a foto não era das duas reféns libertas, a foto era da Livishit e também da sua filha Sharon, ela confirma que a mãe foi levada de motocicleta e ao explicar sobre hematomas diz que ela foi atingida por bastões, e Yushved foi então forçada a caminhar alguns quilômetros em seu lado molhado, detalhou a filha, Sharon descreveu uma enorme rede de túneis subterrâneos administrados pelo Hamas que ela compara a uma teia de aranha, Sharon disse que os captadores de sua mãe, os raptores de sua mãe, ou captadores, isso aqui está escrito, e sua mãe tiraram o relógio e as joias enquanto a levavam, quando ela desceu da moto, as pessoas que a recepcionaram lhe disseram que acreditam no Alcorão e, portanto, não iriam machucá-la, mataram outras milhares, ai meu Deus, Yushved e outras 24 pessoas foram levadas para uma rede de túneis, ela detalhou que o local de um solo macio e úmido, ela disse que depois de duas ou três horas, eles separaram cinco pessoas que viviam no kibbutz Nir Ols, em uma sala separada, ela disse que havia guardas, um paramédico e um médico, Levishitsky disse que o cativeiro era limpo, os reféns dormiam em colchões no chão, no túneis e sob Gaza, com um médico vindo visitá-los a cada dois ou três dias, um prisioneiro que ficou gravemente ferido num acidente de moto e a caminho de Gaza, teve ferimentos tratados, Levishitsky acrescenta que um paramédico veio vê-los para trazer os medicamentos que precisavam, eu vou abrir um parênteses aqui, é o que ela está falando, na verdade, eu tenho certeza absoluta que foi o que o próprio Hamas mandou ela falar, sobre pena de alguma extorsão, alguma coisa, se você não falar isso, que tinha médico, que foi bem tratado, que está tudo bem, esse aqui é um parênteses meu, porque eles estão embaixo em razão de um hospital que atingiram, em razão das mortes, em razão das crianças, em razão de várias coisas, então dizer que foi bem tratado uma vítima, um refém, seria de grande ganho para eles, mas eu não acredito, eu não nasci ontem, tenho certeza que é um relato forçado, Levishitsky ainda detalhou que havia um guarda para cada um dos cinco pessoas matizas como reféns no grupo dela, segundo o relato dela, os captores cuidaram de detalhes, cada detalhe, inclusive com o auxílio de mulheres que conheciam a higiene feminina, ah, que conversa fiada, Levish contou que enquanto estava detida nos túneis, o grupo recebeu queijo e pepino para comer, essa era a mesma comida que os captores do Hamas comiam, acrescentou a filha de Sharon, a filha de Levishitsky mora em Londres e chegou a Tel Aviv esta manhã, referindo-se aos outros reféns feitos pelo Hamas, ela diz que sua mãe sente que a história não acabará até que todos voltem para casa, anteriormente, Sharon havia dito ao programa Today, da BBC Radio 4, que a mãe estava ansiosa para compartilhar informações, até o momento, quatro reféns foram libertados, dos mais de 200 capturados pelo Hamas, duas israelenses americanas, a mãe e a filha Judith e Natalie Hannan, foram soltas na sexta-feira dia 20, O Ministério da Saúde gerido pelo Hamas em Gaza, afirma que 5 mil pessoas foram mortas no território palestino, desde 7 de outubro, mais de 1,4 mil pessoas foram mortas no ataque de Hamas a Israel. Hum, mas é complicado, eu quero ver, eu tenho a certeza absoluta que esse vídeo não é, que essa declaração dela não é a verdade.